A gente retoma com o papo esportivo, o jogador Márcio Mossoró voltou de uma temporada no exterior já com o destino certo aqui no Brasil. Esse é o tema que Larissa Maciel traz pra gente agora. Uma das charadas do futebol mossoróense foi resolvida nos últimos dias. Isto porque o meia Márcio Mossoró definiu seu presente e também o seu futuro. Este ano, Márcio ainda estava lá na Turquia e por lá fez uma temporada considerada boa, principalmente em sua própria avaliação individual. Mesmo assim, o clube turco optou por não seguir com o contrato. E aí ele voltou pra sua terra natal, ficando mais próximo da família. Enquanto não resolvia a sua situação, chegou a visitar outros clubes do país e também do mundo, inclusive o futebol português. Mas foi aqui mesmo que ele resolveu desembarcar todas as suas bagagens. Desta vez, quando recebeu o convite do América de Natal e assim fechou o contrato para a próxima temporada. Márcio Mossoró é considerado um bom reforço do América, principalmente pensando no campeonato estadual e também na Série D. E querendo ou não, ele já tinha dado algumas entrevistas falando que nunca recebia convites aqui das equipes da região. Nem mesmo de Mossoró, por exemplo, como o Potiguar, ou até mesmo de um Globo, de um América, um ABC. Pra essa temporada, ele recebeu sondagens do Globo e do América, mas preferiu o caminho pelo alvirubro natalense.